Com vocês, Milton Nascimento! Olha, será que ela É moça Será que ela É triste Será que é O contrário Será Que é pintura O rosto Da atriz Se ela dança No sétimo céu Se ela acredita Que é outro país E se ela só Decora O seu papel E se eu pudesse Entrar Na sua Sua vida Olha Será que é de louça Será que é de louça Será que é de éter Será que é loucura Será que é cenário A casa A casa da atriz Se ela mora Será Num arranha céu E se as paredes E se as paredes São feitas E se eu E se eu pudesse Entrar Na sua Na sua Na sua Vida Sim Sim Me leva Para sempre Beatriz Beatriz Me ensina A não andar Com os pés No chão Para sempre É sempre Por Trist Ai Diz Quantos Desastres Tem Na minha Mão Diz Se é perigoso A gente Ser feliz Será que é uma estrela Será que é mentira Será que é mentira Será que é comédia Será que é divina A vida da atriz Se ela um dia Despencar do céu E se os pagantes Exigirem bis E se um arcanjo Passar O chapéu E se eu pudesse Entrar Entrar Na sua Vida O chapéu 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 Obrigado.